Esta é a serenata. Levantou-se a Abraúna. Daqui a pouco vem ela aqui para acabar com o meu sossego. Aí começa, perturbação, sessão, perturbação. É, enquanto não solta o bezerro dela, que começa a mamar e tirar o leite dela, ela não sossega não. Né, Ponte Alta? Né, Ponte Alta? Ah, é, a Mila está fazendo meu trabalho hoje. Ponte Alta? Ah, é, vai, Ponte Alta. A Mila está fazendo meu trabalho hoje. Obrigado, Mila. Obrigado, Mila. Ajuda? É, eu também sei abrir porteira, sei. Sei só estar bezerro. Mais cinquenta, hein? Mais cinquenta, hein? Faz alguma coisa. É, agora tirar leite eu não sei, não. Tirar leite é difícil demais, gente. É, eu abro a porteira, fecho a porteira. É, hoje. É isso aí. Agora é a vez da Ponte Alta. Deixa eu ver se eu consigo um ângulo melhor aqui. E sai fora da claridade do sol, direto na câmera. É, pra não... Ficar só o lugar. É. É, pois é. Vai, vai, vai plantar, mas... Vai plantar mais custo. Ele esquece. É lá eu fizer de novo. Ele esquece, é. Eu tudo lambeio nos veios, se querem lamber a gente. Mas a Serena da Nata entrou na frente. A minha amiga Abrauna, aí se aproxega. Eis que se aproxega a minha amiga Abrauna. É, Abrauna. Daqui a pouco. Tá chamando o Gilmar, ó. Gilmar. Aham. Eu vou pegar com o mestre. Gilmar. Gilmar. O que é não, irmão? O que é não, irmão? O que é não, pai? O que é não, pai? Quer pelo leite? Quer não, pai? Ô, querida. Eu tô mais em casa. Tudo bem? Vai machucar o fuça. Vai machucar o focinho. Tá me estrapalhando fazer o vídeo. Deixa eu passar pro lado de lá. Ó. Para com o palhaçado, hein? Aí ela vira pra cá, bolo. Tem problema não. Eu passo pro lado de cá e ela vira pra cá. Deixa eu pegar a sombra da régua do curral. Ah, é. Ele tomou umas três amargosas lá. Mas teve uma hora que ele encheu até na listra. Aí. O copo até na... Ô, comadre. Ei, comadre Braoni. Escuta o que é que eu vou te falar. Para com essa bobagem de querer me pegar. Dentro do currá. Olha lá. Leitinho espumado. Olha lá, ó. Tia Sebastião. É o Tia Sebastião do Jumar Pipoca. Tá tomando um leitinho espumado. Leitinho com café. É o leitinho da mimosa. O suco da mimosa. Aí é da Ponte Alta. Esse aí é o leite que chega a cheirar no barro. Sabe que o patrão tem noita na casa. Tem na... Tem um arroz inteiro. É. Mas daqui dá pra... É. Mas daqui dá pra poder fazer legal. É. Não esquece de eu nunca. Não é só lá dentro do carro. Viva! 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 Vai! Viva! 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 Chegou a vez da Abraúna, e a Abraúna me dá sossego, tomara que ela me dê sossego, né? Aí ela aproveita para lavar as botinas, economizando a água e lavando a botina na cachoeira da Abraúna. Deixa eu pegar a minha garra. Por que ele dá uma cabeçada assim, meu filho? Ele pensa, hum, sai, Leite, que eu vou dar uma cabeçada nisso aí. É. Troca de peito, só tem esses beijos mais velhos. Feio aí, um saco. Novo, não dá para você lá nesse tamanho. É. Feio aqui atrás da manhã, né? Hum hum. Mas eu achei bom não. É. Você aqui me ajudou, eu fiquei na sombra. É, ficou na sombra. Olha a folha. É. Que desolhe na gente. Toma. Quando você é chegando? Mazuca. 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 É. Grilo. Cangando grilo. Mazuca. 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 Bonita. Ponte alta. Mazuca. 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 Como a casaca vai passar, né? É. Gata burraeira. Tá no sol. Ai. 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 pontinha de chifre. sul. Não tem pontinha de chifre não, mas. machuca. Machuca a gente. Pessoal. Pessoal, não deixe de se inscrever nos canais. www.youtube.vix.br 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 Clique no sininho pra ativar todas as notificações. Inscreva-se em todos os canais. Todo dia tem vídeo novo em pelo menos um dos canais. Curte, comente, compartilhe Dá uma força lá pra nós Interaja com os nossos Patrocinadores, galera Dá uma força no canal De Ferrovias, eu tô precisando de inscritos lá O sol atrapalhando É, o sol tá atrapalhando Até o próximo vídeo Tirando o leite da manzuca Manzuca e Bolinha, lembrança E garrincha Valeu, galera Tchau, obrigado Tchau, tchau Tchau, tchau